Oi pessoal, meu nome é Gisele, eu venho lá do Facebook, eu postei em um grupo, em dois grupos, a foto de um bordado indiano que eu estou fazendo, o nome dele é caçute, eu achei ele muito fácil de fazer, dá para aplicar em qualquer coisa, a gente pode aplicar em toalha, de banho, de rosto, em pano de prato, ele é muito rápido de fazer e fácil, porque se a gente precisa de um dinheiro rapidinho, um dinheirinho extra, a gente consegue fazer com esse trabalho, porque eu também estava fazendo bordado livre, ele demora para fazer, né? E esse caçute, ele é bem rapidinho, eu vou tentar aqui mostrar para vocês, porque eu não sou uma boa professora, eu sei fazer, eu vejo e faço rapidinho, agora para eu ensinar é meio difícil, então eu vou tentar mostrar para vocês como que eu faço, vocês me perdoem se eu não fizer muito, se eu não conseguir ensinar direito, mas é que além de eu ser envergonhada para estar falando, já falei bastante, né? E vocês deixam aí no comentário alguma pergunta, se vocês tiverem, tá bom? Então, vamos lá! Então, ó, essa aqui é a canetinha mágica, ela apaga como calor, eu uso ela muito no ponto cruz, porque eu gosto de passar o gráfico todo para o tecido, não gosto de ficar olhando para o gráfico e estar contando o ponto para poder fazer o ponto cruz, e eu faço isso nesse aqui também, né? Nesse bordado indiano, que eu achei ele bem fácil, eu peguei um gráfico na internet, esse gráfico não é meu, ele é bem fácil de fazer, tá bom? E eu acho que a gente que está começando agora, a gente começar por um fácil, né? Para a gente poder pegar o jeito do ponto, como fazer o ponto, porque o ponto tem um avesso, né? Se você fizer ele bem certinho com a sute, ele vai sair com o avesso igual a frente, né? Aí você vai ter um bordado dos dois lados do tecido. E se você também, ah, estou começando agora, vou fazer igual aqui, ó, eu estou num pedaço de itamine, depois eu vou pegar esse itamine e vou colocar num pano de prato. Eu não vou me importar com o avesso dele, se o avesso não sair perfeito. Eu vou fazer, vou fazer ele com o avesso para vocês verem como que vai ficar o avesso certinho. Mas se você que está começando agora, não precisa fazer o avesso perfeito. O avesso é como ponto cruz. A gente vai aprendendo com o tempo, com a prática. Eu faço ponto cruz há muito tempo, aprendi muito novo, aprendi sozinha, porque a minha tia era destra e sou canhota, então ela diz que eu aprendi sozinha. E o meu avesso hoje, ela diz que é melhor que o dela. Então, é com o tempo e a prática que a gente vai aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo meio, tá? Quero ver se eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver se é esse o meio. Não, o meio é esse. Deixa eu ver se o meio é aqui. O meio é aqui. Então, vou fazer assim, pessoal, ó. Vou tentar fazer um nozinho nele aqui. Não sei se outras pessoas, como cada um faz do seu jeito, né? Aqui ele tá achado, quer achar melhor. Ó. Tá vendo? Ele não sai. Depois eu vou vir aqui e vou cortar esse excesso. Tá? Fiz assim, tá? Tá bem firme. Agora, vou vir pra cá. Então, eu vou contar dois pontos. Ó. Um. Dois. Eu vou passar aqui. Onde é que tá minha câmera? Eu queria mostrar bem certinho, mas eu não tô muito... Aqui, vocês me desculpem pelo barulho, porque eu tenho uma menina de quatro anos que ela não para quieta. Você quer falar algo, Francesca? Vai comer uma bananinha e fala pro teu pai. Então, gente, ó. Aqui, tá vendo? Tão vendo? Vou fazer esse e vou sair nesse aqui, ó. Nesse aqui. Sempre pulando um. Aqui, aí vai sair lá atrás, ó. Depois a gente vai ver. Minha casa é de madeira pequena, então é difícil eu conseguir fazer um vídeo sem ter barulho, sabe? Por isso que muitas vezes eu prefiro colocar uma música e não falar. Ó. Agora, a gente vai vir aqui nesse aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Sempre dois, né? Pegando dois, ó. Aqui, ó. E assim eu vou. Vou subindo. Sempre pulando, deixando espaço, porque depois a gente vai preencher. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir pro outro, ó. Tá vendo? Sempre deixando um espaço. Depois a gente vai voltar e preencher. Quer ver? Já vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar assim. Aqui. Vou vir por baixo. Dois. Dois, né? Sempre de dois. Ó. Assim. A gente vai ver depois como vai ficar o avesso. Acho que vai ficar bacana. Ó. Eu vou colocar esse gráfico lá no... No... Embaixo do vídeo. No Google Drive. Aí é mais fácil pra vocês baixarem. Eu vou voltar aqui. Ó. Aqui. Já fiz um quadradinho. Vou voltar pra cá. Ó. Aqui. Vou fazer... Ah, cadê? Aqui. Aqui. Ó. Vou sair aqui. Vou sair... Aqui. 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 a gente pode também tá voltando no mesmo pra fechar ó a gente tem link aqui ó volta aqui desculpa aqui ó o gatinho né aqui ó ali vamos lá aqui agora eu vou vir aqui o que eu posso tá voltando aqui né o que eu posso estar eu tô fazendo aqui e aí tô saindo fora a gente vai ficar com duas voltinhas embaixo mas não tem problema a gente tá aprendendo ó assim como como vocês eu também tô ó porque o ponto cruz a gente faz assim o contorno né a gente vai para trás um ponto para frente um ponto para trás e assim vai ó ó vou voltar aqui eu sou canhota ainda não é todo mundo tem problema contra os canhotos né o canhoto não consegue fazer nada porque todo mundo que ensina é destra tudo tudo é feito para destra mesmo ó aí eu vou vir aqui peraí gente eu tô vendo qual é a melhor posição para eu poder estar fazendo aqui né aí eu vou vir aqui 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 eu vou vir aqui de novo ó ó aqui ó aqui aqui e aqui aqui agora eu vou descer aqui ó aqui ó vou pegar aqui ó aqui ó Ah, tinha me esquecido daquele ponto lá em cima. Aqui, ó. Mas eu já vou dar um jeito de chegar lá. Então, eu tenho que fazer só um pontinho ali. Não. Aqui. Aqui. Aqui é muito rápido de fazer. No instantinho você faz, no instantinho você vai ganhar uma grana bacana. Pra poder... Que ainda é... O ponto cruz é muito bom, mas ele demora muito, depende o... Dependendo do trabalho, ele demora muito. Né? Quem faz ponto cruz sabe. Ó. Olha só que bacana. Agora eu vou lá em cima, fechar aquele ali. Ó. 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 Vamos lá, gente. Eu já vou aplicar isso aqui na toalha de pano de prata. Então, o avesso não precisa ser perfeito, tá bom? O avesso não precisa ser perfeito, porque quando a gente aplica e não vai aparecer, não tem problema. Então, eu vou fazer uma live mais um burro de vergonha. Eu vou fazer uma live mais um burro de vergonha. Então, eu vou fazer um burro de vergonha. Então, eu vou fazer um burro de vergonha. Então, eu vou fazer um burro de vergonha. Vou terminar aqui, porque a minha linha está acabando. Vou fazer um burro de vergonha. Aqui, nesse pontinho, ó. Vou fazer um arremate e já volto. Ai, que lindo que ele vai ficar. Ah, eu queria mostrar pra vocês, olha o que eu fiz. Que lindo. E aí, se tiver alguém aí do Facebook que se viu lá, né, que pediu, ó. Que lindo, né? Que lindo, né? Eu vou colocar ele num... Não sei, acho que eu vou... Olha, meninas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Gente, eu sou aqui de Floripa. Florianópolis. Aqui. Aqui. Ó. Aqui. Aqui. Ó. Aqui. Já fechei uma. Aqui. Ó. Já fechei uma. Ali. Aqui. Agora vamos ver quando é que eu vou. Vou subir. Vou descer. Aqui. Olha, eu vou fazer um outro vídeo. Na verdade, vou fazer o teste primeiro. Se eu fizer ele vai e vem, assim, como no ponto cruz, o contorno, seria não dar certo também. Aqui. Índio. O ponto cruz a gente faz assim, né? Pega ali bem no meio, né, ó. Ai, gente. Eu tô fora... Fora da câmera. Eu tô gravando com o meu celular. Então, se vocês soubessem como é difícil gravar, gente, pra quem não sabe. Gente, eu não sou professora, tá? Só tô querendo mostrar o que eu aprendi, que eu achei super fácil. Muito rápido de fazer. E agora vem chegando o Natal, a gente pode começar a fazer pensando já lá na frente pra ter um estoque. Quem puder, né? Ter um estoque pra fazer, pra vender. Porque é um dinheirinho que a gente ganha no verão, né? Principalmente a gente aqui em Florianópolis, a gente vive muito do verão, né? O verão é uma época boa da pandemia. O nosso verão não foi muito bom. Mas, esperamos que o próximo verão esteja melhor. Que todos estejam vacinados pra poder trabalhar. Porque aqui em Florianópolis vem muita gente de fora, muito pessoal do Nordeste, né? Vem vender rede, roupa. E todos precisam de trabalho, né? Então, vamos torcer pra que dê certa vacina. Pra todos. Eu digo, dá certo pra todos tomarem, né? De uma vez, pra não demorar muito. Pra que todos possam trabalhar no verão. Olha, gente. Se eu fosse viver de fazer... De ser professora, eu acho que eu morri de pão. Acho que eu não ia ter algo no meu. Como a gente diz aqui, os manezinhos, eu ia morfar com a puma na loaia. Quer dizer... Eu ia esperar sentada aqui de pé. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai ligar, ó. Aqui também. Dois pra cá. Dois pra cá. E ele vai ligar, ó. Né? Aqui. Um quadradinho. Um, dois. Um, dois. Aqui. Quadradinho. Que é esse aqui, ó. Aí, eu vim aqui. Vou fazer mais um quadradinho. Fácil fazer, né, gente? Ó. Quadradinho, a gente conta. Né? Um, dois. É sempre dois. Agora, vou descer, ó. Tá vendo? Esse aqui. Então, um, dois. Um, dois. Tem canetinha de outras cores, se eu não me engano. Aqui. Um. Dois. Um, dois. Vou fazer mais um quadradinho. Dois. Dois. Aqui, vou ligar, né? Ó. Um, dois. Um, dois. Um quadradinho. Ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Que eu tenha conseguido passar o que eu, o que eu aprendi. E se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe também. Então, é isso, galera. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês um pouco. A entender como que se faz o bordado indiano, o caçute. E vou deixar gráficos. Eu vou ver se eu faço um vídeo só com gráficos. Aí, se vocês se interessarem, vocês deixam seu e-mail. Pra eu poder estar enviando em arquivo PDF. Tá bom? Obrigada, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.